Nós queremos cumprimentar os irmãos Os irmãos das igrejas que estão recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus Queremos dizer para os irmãos que estamos aqui para transmitir os nossos ensinos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata Aquilo que fazemos aos domingos pela manhã neste horário para as nossas igrejas E hoje nós estamos aqui falando a partir dos nossos estúdios aqui no Manaim de Jaburuna Na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo Com muita alegria por estar aqui conosco, algum grupo de irmãos Irmãos que participaram da formulação dos estudos desta manhã E esses irmãos estiveram conosco durante toda esta manhã E são irmãos das nossas igrejas próximas aqui, um grupo de jovens Um grupo de jovens do Plano 100 Também alguns irmãos que vieram de Manaus, estão passando alguns dias aqui conosco Pastores, irmãs e portanto nós hoje aqui iremos participar os irmãos Esta escola bíblica com a colaboração desses irmãos Temos também a alegria de compartilhar com as igrejas o seminário que nós tivemos ontem No Manaim, com mais de duas mil, quase duas mil e quinhentas pessoas No Manaim, segundo período de seminário Onde as bênçãos do Senhor acrescentaram ao nosso coração Aquilo que é a alegria de compartilhar da palavra do Senhor E hoje, irmãos, nós vamos, conforme já havíamos comunicado aos irmãos Iremos abordar aqui o assunto relacionado à quarta carta As igrejas da Ásia, que é a carta à igreja de Tiatira E para dar início à nossa primeira parte do nosso assunto nesta manhã Nós iremos convidar o pastor Gedelti para transmitir para os irmãos Uma palavra introdutória relacionada ao assunto E depois iremos transmitir as perguntas aos nossos irmãos Irmãos, a paz do Senhor Mais uma vez estamos aqui com a incumbência De trazer para os irmãos E receber também Da parte dos irmãos Tudo aquilo que tem sido acrescentado aos nossos estudos aqui Os nossos irmãos Nas igrejas têm colaborado Conosco E enriquecido Essa palavra Tão importante para o momento profético Que nós estamos vivendo Lembramos aos nossos irmãos Que nós estamos falando Hoje De um tempo específico Estamos vivendo um momento especial De um tempo especial Tempo tão especial Que se abre para a igreja Dos últimos dias Que é chamado Tempo do breve Que quando abrimos o livro do Apocalipse Nós vamos encontrar Esse tempo do breve Que está situado No capítulo 1º verso 3 Até o capítulo 22 Verso 10 Do livro de Apocalipse Este breve Essa palavra breve No original Está relacionada com o Messias Então o Messias Que se refere É Jesus E ele como senhor de todas as coisas Então ele é o senhor Da igreja Do seu reino Ele é o príncipe Ele é o principal Ele é tudo aquilo Que representa O reino De Deus Aqui na terra Jesus Portanto Se apresenta A igreja E ao seu reino E nós vamos ver isso Com muita clareza Nas sete cartas Que falam Do período histórico E profético Da igreja Desde o seu primeiro dia de vida Até o momento Quando a igreja Será arrebatada É claro Que o povo Que o nosso povo Já tem entendido Que o tempo está breve Está se abreviando Cada vez mais Então esse breve Para nós Tem um sentido Profético Que nos Remete Ao entendimento Desse tempo Que se esgota De uma porta Que se fecha Que é a porta da graça Não estamos fechando A porta da graça Não temos autoridade Para isso Não somos dono Desta porta Porque a porta É Jesus Mas Todo o ensino Agora com relação Ao breve Sobre o aspecto De juízos Nós vamos ver Que os juízos Todos Já estão Cumpridos Quando dizemos Todos os juízos Estão cumpridos Estamos dizendo Todos os juízos Estão sendo cumpridos No nosso tempo Se há algum juízo Ainda Será para Outro tempo Embora Que Esses juízos Não encerram Simplesmente Num simples acontecimento É uma soma De eventos De acontecimentos Sejam eles Históricos Políticos Sociais Físicos Geofísicos Sejam eles E eles estão Se Desdobrando A cada dia E nós Como igreja Estamos vivendo Na verdade Um momento Profético Extraordinário Que é A festa Que muitos Não entenderam Nós estamos Saindo da festa Do Pentecostes E estamos Entrando Já Terminando o Pentecostes Já começa A festa Das trombetas Porque quando Nós vemos A história De Israel Nós vamos Entender Que antes De terminar O Pentecostes Começam As trombetas E nós Podemos dizer Que o momento Que estamos vivendo É o momento Entre O final do Pentecostes E o início E o início Das trombetas Aí estão As trombetas Que tocam Que são avisos Solenes Que estão relacionados Com a vinda Do Senhor Jesus Nada melhor Para nós Do que Irmos A palavra Do Senhor Para tratar Do nosso assunto Hoje Que está relacionado Com O fortalecimento Da igreja Com o caminhar Da igreja Com a chegada Da igreja É o ponto final Não sabemos A que dia Nem a que hora Mas sabemos Que o tempo Se abrevia O tempo Está próximo E essa é a palavra Que alegra O nosso coração E todos os servos De Deus Que estão olhando Para os céus Porque para o chão As coisas Estão muito difíceis E quando Diz a palavra E quando Viz todas Essas coisas Olhai Para cima Porque a vossa Redenção Está próxima É nesse contexto Que nós entramos Nas cartas Onde vimos A primeira carta Com as parábolas Do reino Que são as sete parábolas Cooperação Do sete Espíritos De Deus E hoje Que eu gostaria Até que fosse colocado Nós vamos Abordar Mais Um Elemento Que Colocado Na Tese Nas 95 É Nos 95 Artigos De Lutero Que colocou Na sua tese Que provocou A reforma Religiosa Do século 16 Nós vimos A primeira Tese E eu gostaria Que fosse colocada Agora A disposição Dos irmãos No quadro Aqui Primeira O primeiro Princípio Livre Exame Das escrituras O segundo Princípio Agora Nós vamos Aqui A supremacia Da fé Pelas obras O terceiro Princípio Jesus Cristo O único Mediador Entre Deus E os homens O quarto Princípio Sacerdócio Universal Do crente Então temos Os textos Todos Aqui Nós vamos Já temos Enquadrado Esses assuntos Dentro De cada Carta E cada Parábola E a operação Do Espírito Do Senhor Vejam só Irmãos Estamos indo Devagar Mas indo Ao longe Muito longe E nós chamamos A atenção Das igrejas Para estudar A palavra Aos pastores Que se reúnam Com suas ovelhas Com os jovens Abra a palavra Voltem A rever Releiam Tudo isso E nós passamos Essa semana Para os nossos Pastores Obreiros Algumas informações Sobre a carta Que nós vamos Tratar dela Hoje Que é a carta A igreja de Tiatira Vejam os irmãos Livre exame Das escrituras Nós vamos encontrar Éfeso Onde a palavra Foi tolida De que forma Houve uma oposição A palavra No segundo A supremacia Da fé Pelas obras Aí nós vamos Encontrar A igreja De Esmirna Nós vamos Encontrar A parábola Do joio E do trigo Onde O trigo Teria que ser Encerrado Teria que desaparecer Porque Entra Então Um assunto De obras Que é Joio Para eliminar O trigo Então nós vamos Ver a parábola Do trigo Do joio Mais tarde Nós vamos Encontrar A igreja Um cristianismo Que perdeu A vida A doutrina Perdeu vida A palavra Perdeu vida Por quê? Porque o que traz Vida A palavra É a fé Então a fé Agora É o grão De mostarda Que morre E vai se apresentar Aqui na frente Já Como fermento Que na igreja De Tiatira Portanto Ela morre Aqui A fé A palavra Perde A vida Então Quando ela Perde a vida Ela perdeu A fé Ele perdeu A operação Do Espírito Santo Entra a razão Do homem E cria A religião Com o nome De cristianismo E continuou Desse jeito E foi por isso Que Entra Agora Lutero 1517 E coloca A reforma Coloca Os princípios Da reforma Religiosa É assim Jesus Cristo O único mediador De Deus os homens A igreja já tinha mudado isso Cristiano mudou Não era mais Jesus Era qualquer pessoa Pessoas boas Maria Fulano Pessoas boas Servo de Deus Irmãos nossos Que viveram no passado Mas ele não podia Substituir A Jesus Mas o entendimento Do cristianismo Quando ele perde A fé Quando ele perde A operação Do Espírito Santo Quando ele perde A revelação E já era uma promessa Lá Já na primeira igreja Tirarei de ti O castiçal De luz Eu vou tirar A revelação Quando a revelação Sai Sai porque a fé Morre A fé Desaparece E agora Nós vamos encontrar Uma religião Simplesmente Com o nome De cristianismo Vivendo Aquilo que era Simplesmente A razão O desejo humano O governo humano Tudo aquilo que é Muito natural Na vida do homem Querer Esta vida Querer O mundo E suas Oferecimentos E suas oferendas Assim meus irmãos Assim meus irmãos Por último Hoje nós vamos ver O sacerdote universal Do crente Nós vamos ver Agora aqui O que que entra A igreja Entra O cristianismo Naquele período Do fermento Ele coloca A mulher Por que usa a palavra Mulher Porque não é A igreja fiel A igreja fiel É a noiva A mulher entra No espírito De Jezabel Que é o Jezabelismo Ela usurpa O governo Do espírito santo Como Jezabel Usurpou O governo De Acabe E faz Aqui Uma transposição Algo Que muda Todo o projeto Onde tira O direito Do homem E diretamente A Deus Então a igreja Então ele agora Aqui Em que atira Ele inverte É Deus Dependendo Do homem E não O homem Dependendo de Deus Então São os rituais Que entram Para justificar isso E nesse caso Aqui agora Nós vamos Agora A primeira pergunta Eu vou passar A palavra Pastor Gilson Para que ele possa Dar continuidade A esse nosso Estudo de hoje Primeira palavra Primeira pergunta Pastor Gilson Fica à vontade Muito bem irmãos Nós vamos agora Passar Passar para a pergunta Que é a nossa primeira pergunta Que nós vamos dar um tempo Aos irmãos Para responder A pergunta é a seguinte Muito bem Em que momento A igreja Perdeu A essência profética Da palavra Ou seja A doutrina Perdeu A sua finalidade Isso em que momento No período Profético Da igreja A igreja Perdeu A essência Profética Da palavra Ou seja A doutrina Perdeu A sua finalidade A resposta Os irmãos Poderão usar Uma parábola Contida no capítulo 13 De Mateus Capítulo 13 de Mateus Citando O nome Da semente Então os irmãos Vão procurar agora Em Mateus Capítulo 13 A resposta A essa pergunta Para responder Em que momento A igreja Perdeu A essência Da palavra Os irmãos Então terão Três minutos Para responder A essa pergunta Três minutos Nós estaremos de volta Para dar uma contribuição Sobre o assunto Muito bem irmãos Nós estamos agora Para cooperar com os irmãos Certamente os irmãos leram Encontraram a parábola Encontraram por certo Até o nome da semente Mas nós vamos agora Entender que A nossa resposta A essa pergunta É fundamental Para o entendimento Do assunto Sobre a carta A tia tira Aqui hoje Em que momento A igreja Perdeu Perdeu a essência Profética Da palavra Ou seja A doutrina Perdeu a sua Finalidade Então Nós vamos usar Uma parábola Que está contida No capítulo 13 De Mateus Citando o nome Da semente Então Esse momento É o momento Quando a fé Morre Então a fé Morre E aí nós vamos Encontrar Essa expressão Da morte Da fé Aqui no capítulo 2 verso 13 De Apocalipse Quando Na morte De Antipas Então o texto diz assim E retens o meu nome E não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas Minha fiel testemunha O qual foi morto Entre vós Onde Satanás Habita Então aqui Na carta A Esmirna Capítulo 2 Verso 13 Vamos encontrar O momento Da referência Em que Na figura De Antipas A fé Que até então Era uma fé Profética Ela vai deixar De existir E a partir de então O homem vai lançar Mão agora Do grão De mostarda Que agora é a parábola E ele vai plantar No campo Do seu interesse Então vamos a parábola Do capítulo 13 De Mateus Verso 31 Que diz assim Outra parábola Jesus lhes propôs Dizendo O reino dos céus É semelhante Ao grão De mostarda Então está aqui O nome da semente Que o homem Pegando nele Semeou No seu campo No campo Desse homem Então aqui está O momento Em que a fé Ela deixa de ser Uma de ter vida interior E ela passa agora A se exteriorizar Ou seja Ela é uma fé Apenas de aparamento De paramentos Exteriores Uma fé portanto Que é uma estrutura Meramente Religiosa Eclesiástica Organizacional Mas A essência da fé Que estava na semente Do grão de mostarda Quando o homem Toma Isso E coloca no campo Do seu interesse Semeia No campo Do seu interesse Ele transforma agora A fé Em algo Que é apenas De estrutura Exterior Agora vamos Passar a palavra Para o pastor Gedeuti Alguma palavra De esclarecimento Algum detalhe Que será transmitido Ainda para os irmãos Sobre este assunto Simplesmente É dizer que Aquilo que estava Dentro do grão De mostarda Que é A vida Que representa A fé Que está Que está sempre No interior E quando ela Se exterioriza Essa fé É porque Morreu a fé Então criou-se Uma árvore Que não tem nada A ver Com o grão de mostarda A fé do grão de mostarda É interior E ela Existe Dentro do grão Apesar de ser Pequeno grão Mas tem substâncias Ali dentro Que estão Latentes Que tem vida Latente É a fé profética É aquilo que é A revelação Aquilo está lá No interior Que não está No exterior Quando a fé Se exterioriza Quando O servo De Deus Seja qualquer Que ele quer Apresentar-se Com pessoas Pessoas Um representante De Deus E ele quer Se colocar Nessa posição Seja ele Onde for Não é na igreja Nem bem Onde ele estiver A fé Se exteriorizou Então Ela morreu Ela já não tem mais vida Então A aparência É que vai ditar Aquilo que está Dentro dele Não é O que está Dentro dele Que é a revelação Mas é a aparência E agora Na próxima Parábola Na próxima Parábola Nós vamos ver O fermento A mulher que pega O fermento E coloca Em três medidas Que a trindade E Toda a massa É atingida Então outra vez A aparência Lembrando o seguinte Que A vida A vida Interior Na igreja O fermento Que sai De dentro É da uva É do mosto É de dentro Para fora E o fermento Do fariseu É de fora Para dentro Então a massa Cresce e apodrece Assim eu vou Dar a palavra Mais uma vez Ao pastor Para ele agora Fazer a próxima Pergunta E deixar Para que os irmãos Muito bem irmãos A nossa Próxima pergunta Vamos trocar Nós vamos Descobrir agora Na carta A Tiatira Onde estão Exatamente A operação Dos sete Espíritos Do Senhor Então nós temos O Espírito do Senhor O Espírito de Sabedoria Temos também O Espírito de Inteligência Ou discernimento O Espírito de Conselho Depois O Espírito de Fortaleza O Espírito de Conhecimento E o Espírito de Temor Então os irmãos vão agora Ler o texto Na carta Do capítulo 2 Que é a quarta carta É a Tiatira Então lendo o capítulo 2 Os irmãos vão ler A partir Do verso Do verso Trinta Dezoito Do dezoito Em diante Os irmãos vão ver A parábola Ou melhor A carta A igreja de Tiatira E vão então Descobrir agora Onde está A operação Dos sete Espíritos do Senhor Na carta A Tiatira Vamos dar um Pequeno intervalo Para os irmãos Nós vamos dar Dez minutos Para os irmãos Responderem A essa pergunta A pergunta já está Agora no quadro Onde estão os sete Espíritos do Senhor Na carta A Tiatira Voltaremos então Dentro de dez minutos Muito bem irmãos Estamos de volta Para falarmos um pouco A respeito da pergunta Onde estão os sete Espíritos do Senhor Na carta A Tiatira Os irmãos leram então Na carta A Tiatira No capítulo dois Então vamos lá Primeiramente A expressão Do profeta Isaías No capítulo onze Verso dois Sobre o Espírito do Senhor Apocalipse dois dezoito A expressão está lá Isto diz O Filho de Deus Que tem os olhos Como chama de fogo E os pés Semelhantes a Latão Veluzente Então aqui está A operação do Espírito do Senhor Na expressão O Filho de Deus Que é o Senhorio do Senhor Jesus Os seus olhos Como chama de fogo Ou seja Nada está Oculto aos olhos Do Senhor Jesus Ele tudo vê E os seus pés Semelhantes a Latão Veluzente Ou seja O juízo Que se apressa Ou o juízo Que se aproxima Então a operação Do Espírito do Senhor Na igreja de Tiatira Em seguida O Espírito de Sabedoria Então está aqui O Espírito de Sabedoria No capítulo dois Verso dezenove De Apocalipse Onde está lá A expressão Do capítulo dois Verso dezenove Que diz Eu conheço as tuas obras E a tua caridade O teu amor O teu serviço Caridade ou amor O teu serviço A tua fé E a tua paciência Então era a fé A esperança E o amor Aquilo que permanece Conforme o apóstolo Paulo Escreve a primeira carta Aos Coríntios Capítulo treze Então era a sabedoria Da igreja Ela conservava a sua A fé Os fiéis ali A esperança E o amor Depois o Espírito de Inteligência Ou discernimento Que é Segundo a expressão Do profeta Isaías Capítulo onze Verso dois Apocalipse dois Verso vinte Aqui está o discernimento Da igreja Quando fala a respeito Da mulher Que se diz Profetiza Porque ela ensina E engana O servo do senhor Aqui no versículo vinte Ensinar E enganar O servo do senhor Para que se prostitui E comam O sacrifício Da idolatria Verso vinte A profecia E ensino Dessa mulher Ou seja Essa estrutura Na forma De uma igreja infiel Como são Esses ensinos Mentirosos O Espírito de Conselho Em Apocalipse capítulo dois Verso vinte e cinco Quando o senhor Aconselha Aos fiéis Nessa igreja Dizendo no verso vinte e cinco O que tendes Retende-o Até que eu venha E o senhor Tinha prometido Que ele viria Já desde a igreja Anterior Em Pérgamo Que o senhor disse Eu virei contra eles E batalharei contra eles Com a espada Da minha boca Então até que eu venha Retende o que tens Até que eu venha É o conselho do senhor Para essa igreja Agora o quinto A quinta operação Do Espírito de Fortaleza No verso dezenove Quando fala A respeito Da Das últimas obras As últimas obras São mais do que as primeiras Por que as últimas obras Quando diz assim Guarda até o fim As minhas obras Que obras são essas aqui São as obras Daqueles que não estavam Mais influenciados Pelas obras de Tiatira Porque as obras de Tiatira Eram obras que não agradavam Ao senhor Era salvação Pelas obras Agora Aos fiéis ali O senhor fala Que as últimas obras Que seriam depois de Tiatira São aquelas obras Daqueles que não fizeram parte E não concordaram Com aquilo que estava em Tiatira O próprio verso 24 Tem uma promessa do senhor De que esses que não O tem sobre eles A doutrina de Tiatira O senhor diz que Outra carga Não poria sobre eles Então está aqui O espírito de Fortaleza Na igreja de Tiatira Depois o espírito de conhecimento A sexta operação Do Espírito Santo Verso 23 Quando diz assim Eu sou aquele que sonda Os rins e o coração Então diz assim Eu sou aquele Saberão que eu sou aquele Que sonda Os rins e o coração É o conhecimento Aquele que conhece E por isso As obras dessa igreja aqui São as obras Do amor da igreja O serviço da igreja A sua fé A sua paciência Então É a igreja Que tem o conhecimento Do senhor Então tem o senhor Tem os seus fiéis ali Que ele conta com eles E dá o conhecimento Do senhor A eles E a palavra conhecimento Ou revelação Conhecimento Ou revelação A sétima operação Do Espírito Santo É a operação Do Espírito de Temor Então nós temos lá O verso 22 Do capítulo 2 E o verso 23 Então o verso 22 Diz assim Eis que a porei Numa cama E sobre os que adulteram Com ela Virá grande tribulação E não Se não se arrependerem Das suas obras Então é a doença Aqui em Tiatira Grande tribulação Depois o verso 23 Diz assim E ferirei de morte A seus filhos E todas as igrejas Saberão que eu sou aquele Que sonda os rins E os corações E darei a cada um de vós Segundo as vossas obras Obras aqui Não são as obras de Tiatira Mas são as obras Decorrentes da fé Então está aqui A resposta A respeito deste assunto Nós temos ainda alguns minutos Que vamos ter um comentário Para os irmãos Relacionado a este assunto Bem irmãos É bem rápido O que vamos dizer Eu gostaria que fosse Que voltasse aqui Toda a operação Do Espírito do Senhor Lembrando apenas O seguinte Quando o texto Ali fala Que As últimas obras Eram maiores Do que as primeiras Ela estava falando De uma igreja Que estava imersa Um cristianismo Que estava imerso Numa doutrina Completamente Desviada Do ensino Da palavra E havia um pequeno grupo Que se manteve fiel E essa fidelidade Foi exatamente Exacerbada aqui Quando o Senhor Fala A respeito Daqueles Que ainda Estavam Eram fiéis E a fé Na verdade Nesse tempo Ela morre Ela está morta E porque ela está morta Tudo que nasce dela Nasce morto Então O que A doutrina Que substituiu A doutrina Da igreja A doutrina Do cristianismo Que saiu De Jezabel Que partiu De Jezabel Essa doutrina O que ela faz Ela tira o espiritual E coloca o material A idolatria Então ela tira Da quinta medida E coloca todo mundo Na quarta medida Vamos então Para o ídolo Que é material Que é a razão Enquanto que ela tira a revelação Então ela tira O direito De vida Que a igreja Devia promover No decorrer dos séculos Os filhos Deviam nascer Vivos Mas eles nascem mortos Porque a fé Morreu ali Ela morre em Pérgamo E agora Uma estrutura Doutrinária Começa A produzir Um tipo De ensino Completamente Divergente Da palavra Sai de tudo Ela perde a palavra A doutrina E aquilo Que era mais importante Que era Parte da doutrina Que era a fé Ela morre ali Assim irmãos Há muito o que se falar E nós vemos Toda a operação De Deus Como ele é visto Já lá no Apocalipse Na visão de João No meio da igreja O filho de Deus Olhos como chama de fogo Pés como latão Reluzente Nada Passa Ao juízo de Deus Nada E ele se apressa E a luz da revelação Que é exatamente Os pés que se apressam E a luz da revelação Está nessa pressa Em dizer que ele está presente E que a obra dele Vai continuar Ela será permanente E ela partirá Com todos os seus recursos Com toda a luz Com todo o brilho Com todo o poder Para a eternidade Lembramos Os pés como latão É o juízo que se apressa Nada está oculto E o Senhor é o Senhor De todas as coisas A ele Toda a honra Toda a glória Toda a força Todo o poder Agora e pelos séculos Dos séculos Encerrando aqui Meus irmãos Os assuntos Tratados Da escola bíblica Dominical De hoje Nós tivemos a presença De muitos irmãos aqui Do plano 100 Jovens De outras igrejas também Pastores Estavam presentes Temos a irmã Elza Aqui de Brasília Como sempre E essa aqui Está aqui o grupo Sentado aqui Onde estávamos Preparando Essa escola bíblica Dominical Nós agradecemos também Pastor Bergson Outro pastor Artini Lá de Manaus Pastor também Eduardo De São Paulo E esse grupo Que trabalha Conosco aqui Assim meus irmãos Conseguimos Hoje Colocar O assunto Dentro do possível No entendimento Da igreja Mas eu quero Trazer aqui Agora uma palavra Diferente Eu quero Meus irmãos Me referir A perda Que tivemos Nessa semana De duas irmãs A irmã Ofélia Toledo De Paiva Aguiar A nossa irmã Todo o nosso sofrimento Lágrimas Sentimos profundamente Eu estive Nesse período Acamado E tive As informações Apenas podemos Nos representar Com os nossos irmãos Mas eu quero Deixar Aos nossos irmãos Que estão aí A destra de companhia Não existe Palavras De consolo A não ser As palavras Que estão Sendo vividas Nesse momento O dia O tempo Se aproxima Os dias São curtos Vamos continuar As dores virão As lutas Estão diante de nós Mas as vitórias Também nos esperam Nos aguardam Em Jesus Aos nossos queridos irmãos Que estiveram conosco Nesse tempo Agora Escola Bíblia Dominical O nosso grande abraço Assim Estamos Indo também A pergunta número um Para as senhoras Vai ficar no quadro aqui Não é isso? E nós estamos indo A um trabalho Em Fortaleza Na quinta-feira Estaremos E sexta-feira Teremos um culto especial Em qualquer lugar Lá Em Fortaleza Mas na quinta Estaremos Com os irmãos Lá No seminário Junto com outros pastores São Amadeu Pastor Daniel E mais outros irmãos Assim Desejamos a todos A paz Do Senhor Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto